O negócio bom é esse negócio de sarrar As calvinhas enlouquecem, os paredão só quer tocar Ela disse que é fácil e que vai me ensinar Faz aí novinha que agora eu vou dançar Sarra, 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 sem parar Esse negócio é bom e a novinha vai sarrar Sarra, 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 sem parar Esse negócio é bom e a novinha vai sarrar Sarra, 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 sem parar Esse negócio é bom e a novinha vai sarrar Sarra, 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 sem parar Esse negócio, que tanta porra de tanto sarra O que é isso, a mulher gosta disso Eu não sei o que é, mas é sarra é o que É fazer azadinha, faz aí, faz aí, deixa assim Me disseram que sarra é fazer azadinha Eu não posso ser muito específico, pra vocês não Mas é mais ou menos assim, eu vou fazendo movimento E vocês fazem o que vocês quiserem aí Sarra, 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 sem parar Esse negócio é bom e a novinha vai sarrar Sarra, 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 sem parar Esse negócio é bom e a novinha anda Sarra, 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 sem parar Esse negócio é bom e as novinhas vai sarrar Sarra, 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 sem parar Esse negócio é bom e a novinha vai sarrar Faz o solo periquito, eu só tenho boa coisa a dizer pra você Da onde cana brava, o rei do greguinha E passarinho que acompanha o mocego Dorme de cabeça pra baixo Não me acompanha periquitinho Fui Ixi